A CIDADE NO BRASIL 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 É importante também explicar Que este regulamento Ou explicar não Salientar que este regulamento Na verdade aquilo que faz É não regular a insolvência Mas regular em parte Os processos de insolvência E nessa medida É importante ter em consideração Que este regulamento Não prevê a existência De um processo de insolvência Que abranja várias sociedades No mesmo grupo Na verdade os processos de insolvência Que estão pedidos no regulamento Permanecem independentes entre si As massas insolventes também E permanecem independentes entre si Mas visa-se a sua articulação O regulamento não estabelece Para esse efeito Para além de regras de cooperação Entre os administradores e os tribunais Cria um novo procedimento de coordenação Esse procedimento de coordenação Não é de participação obrigatória Não visa uma implementação Centralizada E não é sequer vinculativo Isto depois passará Como passarei a dizer Mais adiante Isto tem a ver com algumas críticas Que são apontadas A esta regulação Por parte do regulamento Passando o planasmo Porque na verdade A partir do momento É que não é vinculativo Que não é obrigatório A sua utilização Podemos perguntar Qual é a utilidade Deste procedimento de cooperação Enfim Como eu dizia então Este Nos grupos de sociedades Não se prevê Provavelmente não prevê A existência de uma insolvência De várias sociedades Do mesmo grupo No mesmo processo Mantém-se aquela máxima Que em Portugal Eu li Escrita por Ana Cristiano de Oliveira Que é Um devedor Um processo Uma insolvência Esta autora defende Uma que defende Questões diferentes Não vale a pena Aqui elaborar sobre elas Que tem a ver Com a solução Das massas insolventes Uma ideia De consolidação substantiva Em que as massas insolventes Se agregam E depois das mesmas Se pagam aos credores Que depois se pagarão De acordo com determinadas regras Mas não é este O nosso regime Isto são teorias Da Euricondendo Que não têm Aplicação prática Portanto dizia eu Que o regulamento Estabelece então O dever Entre os senhores Administradores de insolvenção De cooperar e comunicar Entre si Quando estejam Perante empresas Que estejam Em relação do grupo O administrador Portanto é um dever Que é imposto Aos administradores De insolvência E esta cooperação É necessária Desde que seja Adequada Para facilitar A gestão eficaz Dos processos E que não seja Incompatível Com as regras Aplicáveis aos mesmos E não implique Qualquer conflito De interesses Ou seja Há um dever Mas este é um dever Orientado É um dever orientado A ágil Tramitação dos processos Que tem presente Que não pode haver Incompatibilidade Com as regras De cada um Dos processos E não pode haver Não podemos estar Perante situações De conflito de interesses Essa articulação Tem que respeitar Ao fim e ao cabo Estes vetores E é uma cooperação Que o regulamento Não tipifica O regulamento Deixei aberto Porque diz que Pode assumir Qualquer forma E sugere A existência De acordos Ou protocolos Esta previsão Já era uma previsão Que inclusive Já decorria A celebração De acordos Ou protocolos Já decorria Do anterior regulamento E portanto Não é propriamente Uma inovação Eu não vou Valar em particular Das regras Da cooperação Entre os administradores E os tribunais Os tribunais Entre si E os administradores Entre si Eu queria chamar Apenas a atenção Para que Estas cooperações Estas comunicações Devem ser Fáceis e ágeis O regulamento Há uma espécie De linhas De orientação Como é que Essas comunicações Podem ser feitas E isto é De certa forma Fraturante A modelos Que são mais Multistacionalizados Ou seja O que se pretende Aqui é dizer Aos operadores Aos insolvency Practitioners De que Podem e devem Comunicar entre si Agilizar Para além das regras Formais Dos processos De cada um dos países E portanto Isto é algo Que em Portugal É relativamente Transgressor Porque em Portugal Nós somos muito Habituados à forma E somos muito Não vou dizer Legalistas Mas muito agarrados Agarrados ao processo E aos termos E portanto Torna-se um bocadinho Complicado Ir para além disto Mas depois Obviamente Teremos também A oportunidade De ouvir O Dr. Ricardo Filipe Que é administrador Da insolvencia E que também Falará obviamente Das dificuldades Que encontra Na relação Com outros administradores Em circunstâncias Que tenham a ver Com possibilidades A designa A insolvencia Das fronteiriças Que também Certamente irá abordar Essa questão Do ponto de vista Prático Porque na verdade Estas questões Para mim Colocam-se Do ponto de vista Prático Do ponto de vista Prático A que elas interessam Abordando em particular O procedimento De coordenação De grupo Chamar a atenção Que este procedimento De coordenação De grupo Não é propriamente Uma inovação Comunitária Aliás Há muito pouca coisa Que é de inovação Comunitária Europeia Eu ainda uso O termo Comunitário Porque sou antigo Não parecendo Mas eu aprendi Direito comunitário E agora ensina-se Direito da União Europeia E portanto Eu cada vez que penso Nas instituições Penso nas instituições Do ponto de vista Comunitário E portanto Ainda falo Das normas Comunitárias Bom, dizia eu Que há muito pouca coisa Que é de origem Comunitária Verdadeiramente É tudo mais ou menos De inspiração A francês ou alemã Consoante A origem E portanto Este procedimento De coordenação De grupo É de inspiração Na lei alemã Na lei alemã Que disciplina A gestão Das insolvências De grupo E portanto É a partir daí Que vem a inspiração Deste procedimento Em que é que se Consubstancia este procedimento Este procedimento É um procedimento Que permite A um administrador De insolvência Nomeado num processo De insolvência Aberto relativamente A um membro De um grupo De sociedades Que tendo em vista Facilitar a gestão Eficaz do processo Uma vez mais Esta ideia É uma ideia Que está presente sempre Requerer a abertura De um procedimento De coordenação De grupo O que é que é este procedimento De coordenação De grupo? Chama-se na verdade O termo em português Que consta do regulamento É procedimento Portanto não é um processo Não é um processo De insolvência É um procedimento Que visa apenas isso Coordenar as insolvências Do grupo E portanto Não se pretende Não se pretende Aqui Não junta as insolvências Aqui Tem um outro Um outro paradigma É um procedimento Nesta medida Adicional Que não substitui Os processos individuais De insolvência E que acertem Três elementos Um tribunal De coordenador Um administrador De insolvência De coordenador E um plano De coordenação De grupo Chamar a atenção Que este processo Pode ser solicitado A qualquer tribunal Competente Para a insolvência De um membro De grupo E há uma regra Muito importante No regulamento Que é uma regra Geralmente atípica Para nós Que os juízes Adoram competência É uma das coisas Que geralmente Nós só gostamos De tratar dos assuntos Que nos dizem respeito E portanto É a nossa quinta E somos muito ansiosos dela Então se não somos competentes Dizemos lá Que não somos competentes E passamos à frente Neste caso Há uma regra Que é geralmente atípica Porque geralmente O legislador É muito a competência Dos juízes E este legislador Diz uma coisa Ligeiramente diferente Diz que quando A abertura do procedimento For solicitada Adjunto Dos órgãos jurisdiccionais De diferentes Estados-membros Qualquer órgão jurisdiccional Requerido em segundo lugar Declara-se incompetente A favor do primeiro Nem se vai discutir Quem é que é mais competente Não Há uma regra da prioridade É assim que ela é designada E portanto O segundo Automaticamente Declara-se incompetente E portanto Esta questão Fica Fica Resolvida Quais são as regras Para decretar O procedimento Ou seja Que o procedimento Avance É que o procedimento Uma vez mais Facilita a gestão E eficaz dos processos Não prejudique Nenhum credor Uma questão essencial E que o coordenador Proposto Preencha os requisitos Fixados no artigo 71 Do regulamento A decisão De abertura do procedimento O tribunal Competente No meio A um coordenador Desenha as linhas Gerais de coordenação E decide A estimativa dos custos E da quarta parte A pagar pelos membros do grupo Isto é relevante Porque estamos a falar Do procedimento adicional E portanto vai ter Mais o encargo De termos um outro administrador Que é o administrador Do procedimento de grupo E que vai ter Umas determinadas funções E vai ter determinado custo E portanto A existência Isto é irrelevante Saber-se logo Qual é o custo A partida Que é para no final Não sermos surpreendidos Quando de repente As coisas que às vezes Nos acontecem É que temos massas insolventes Que são consumidas Com dívidas da massa E aqui o que se pretende É não vamos estar a criar Um procedimento adicional Que em vez de resolver Complique O coordenador O coordenador O coordenador tem que ser Um administrador de insolvência A alunos da lei Do Estado Membro Ou seja Do Estado Membro Onde for declarado aberto Este procedimento Não pode ser Um dos administradores Nomeados em nenhum Dos processos de insolvência Portanto tem que ser um terceiro Por razões de conflitos De interesse Evidente E porque As funções deste coordenador Neste procedimento São funções Muito semelhantes Com as funções Típicas de um juiz São funções de imparcialidade E de independência E portanto Não pode haver aqui Um envolvimento Se a lei permitisse Que fosse o mesmo De um dos processos Obviamente Ele provavelmente Estaria a depender Mais dos interesses Do seu processo E dos seus treinadores Que dos outros Qual é a principal função Do coordenador? É propor um plano De coordenação do grupo Que identifique, descreva E recomenda Um conjunto amplo De medidas apoiadas Para uma abordagem Integrada Que visa a resolução Das insolvenções Dos membros do grupo Isto é muito importante Porque nós estamos Habitados em Portugal Nas liquidações Infelizmente em Portugal É muito assim Nós raras vezes Com muitas, muitas exceções Outro dia falava Diz com o Dr. Castro Lima Nós muitas vezes Não conseguimos vender O negócio Como ele está A funcionar A regra Vendemos tudo Desmembrado Cinco ou seis anos depois Valendo muito menos E não se conseguindo pagar E isto é verdadeiramente Calamitoso E portanto Esta ideia Do procedimento De coordenação De grupo E deste plano Quando se fala Em abordagem integrada Que visa a resolução Das insolvenções Dos membros do grupo Eu não posso encarar isto Outra maneira Que é Vamos olhar para o grupo Como um todo Um grupo económico Como um todo E vamos tentar encontrar Uma solução Insolvencial Para todos Que não é necessariamente Uma solução De liquidação Porque este regulamento O regulamento 2015 É referência ao regulamento 2000 É muito Inova Num domínio em que O anterior regulamento Era muito pensado Para a liquidação E este regulamento Não parte De uma ideia de liquidação Este regulamento Admite recuperação Admite Outras formas De resolver O problema Dizia eu Então Que o objetivo Do plano de coordenação Do grupo É chegar a um plano De referência Que não se destina A ser implementado De forma centralizada Mas sim No âmbito De cada processo De insolvência Tem aqui o senão Que é o senão Que eu acho que é O maior senão Deles todos É que não é vinculativo Não é vinculativo Da seguinte maneira Por um lado Existe um modelo De opt-in E opt-out Nem todos os membros Nem todas as sociedades Do grupo De insolvência São obrigadas A entrar neste procedimento Escolhem Quem quer entrar Quem quer entra Quem não quer Não entra Sendo certo Que quem não entra A princípio Pode entrar A determinada altura Desde que Para tanto Reúne ou Exterminar Os resíduos Que estão Contidos na lei E que eu não vou Enunciar Como eu dizia O maior problema É que o plano Não é obrigatório Não sendo o plano Não obrigatório Pode-se criar Um procedimento De coordenação De grupo Pode haver um plano De grupo Pode haver um plano De grupo Mas se os administradores De insolvência Não cumprirem Não são obrigados Não há consequências Daí A doutora Ana De chamar a atenção Outra vez Que conforme De 70 mil euros De 70 mil euros segundo o que eu tenho direito. Obrigado. Já, em seguida, o tempo não para. O Sr. Dr. Paulo Valério, licenciado e ex-presidente pela Faculdade de Diretor-Mestado de Coimbra, atualmente em educação de educação, desde 2017 na sociedade do EFRE, associados, e, além de mais, é membro da INSOL, internacionalmente fundadora da Associação Portuguesa de Resolvência e Recuperação, e membro dos apoios de competências na Comissão para o Complemento de Consigliares da Justiça. Tem também publicações nesta matéria, nomeadamente anotações ao Código de Resolvência e Recuperação de Empresa. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Alvaro Rebeiro. Muito obrigado. Sem me alongar demasiado, fazer um agradecimento que é obrigatório ao professor da Justiça, ou seja, na pessoa da professora que tenha referado. Pelo convite que me informou, com o meu Ramon, cumprimentar os meus colegas de mesa, e dar-vos nota, de breve enquadramento, eu depois vou ser o mais inspirado possível, e vou manter-me fiel a um acordo com ideias que ele me veio aqui, e que são, de resto, de melhor forma, de garantir que o tempo que está definido é cumprido. Ninguém merece a esta hora estar a falar sobre insolvências do mundo e transfronteiriças, e eu compreendo isso inteiramente, e, portanto, vou fazer o possível para tornar este vosso final de tarde o menos doloroso possível. Mas dizer que, enfim, se do ponto de vista das insolvências transfronteiriças, elas não são um fenómeno assim tão frequente em Portugal, relativamente aos grupos, é verdade que, ao longo dos últimos anos, seguramente insolveram vários grupos de empresas, o que não quer exatamente dizer que tenha havido vários processos de insolvência de grupos. A situação aqui coloca-se de uma forma um bocadinho inversa, porque, em virtude daquilo que é a relatividade de timidez da relação nacional deste domínio, ainda com algumas evoluções recentes, na realidade, foram certamente vários, e eu lidoi com alguns, os grupos de empresas que insolveram ao longo dos últimos anos, mas o tratamento destas insolvências foi quase sempre um tratamento relativamente desgarrado, na autonomia de cada um dos processos, sem atender, enfim, a um conjunto de desafios e problemas que se colocam quando estas matérias se discutem. Nessa perspectiva, aquilo que eu procurei fazer foi enunciar o problema, perceber qual o enquadramento do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional relativamente a esta matéria e a evolução que se foi sentindo, e depois problematizar um bocadinho, de acordo com a minha experiência e com a minha leitura das normas e das situações concretas, procurando abrir canais, janelas de discussão relativamente a este tema, que me parece que, seguramente, será um tema que terá uma evolução grande nos últimos anos, e, portanto, estamos a falar de terreno que é terreno fértil, mas é terreno para desbravar, e podemos aproveitar a oportunidade para não desbravarmos nós, ou pelo menos tentarmos dar algum contributo, e eu, assim, procurarei fazer. Então, o tratamento das matérias relacionadas com a insolvência e a recuperação de devedores, se estamos a falar de empresas ou não, vem sofrendo uma tremenda evolução na prática judiciária portuguesa, em especial no recurso da última década. Numa análise superficial, seríamos tentados a considerar que essa evolução é tributária da publicação do programa 1953-2004, que vem estabilizar, então, o que hoje conhecemos como código de insolvência e a recuperação de empresas. Seria, pois, que a legislação tivesse criado o terreno fértil para uma nova prática. Não é, certamente, isso aquilo que aconteceu. A crise financeira internacional e as suas repercussões em Portugal, sobretudo depois de 2011, vieram desafiar todos os profissionais para uma utilização massiva, sistemática e muitas vezes criativa da legislação antes publicada, ainda nos anos de crescimento económico e miliado. E, portanto, foi a realidade a convocar o direito e, não naturalmente, o universo. Ao longo destes anos, a realidade moldou, de certa forma, a prática judiciária e, inegavelmente, fez avançar quer a jurisprudência, quer a doutrina, quer a prática dos advogados ou dos administradores judiciais, talvez como nunca no passado. Espantoso é, por isso, que existe um específico domínio em que a mesma realidade não tenha logrado concitar e fazer avançar tanto o conhecimento que a prática neste âmbito. Refiro ao tratamento das situações de insolvência, quando estão envolvidas várias sociedades, serizadas entre si por relações de domínio ou de grupo. Ao longo dos últimos anos, terão passado pelos tribunais portugueses, certamente, de largas dezenas de processos de insolvência a envolver empresas relacionadas entre si e, muitas vezes, em situação de domínio. Porém, e em coerência com as funções normalmente consagradas, tal está, o nível de consolidação material ou mesmo processual terá sido francamente residual. Porquê? Não cabe aqui propriamente fazer esta avaliação, mas será razoável pensar que a verdadeira avalanche de processo ocorrida ao longo dos anos sucessivos, destes anos da Troika, dos anos da crise, alguma coisa teria que ter deixado por atrás e as insolvências de grupo terão sido, provavelmente, consumidas por exaboragem, não sem custos. Qual é que me parece ser o problema de flúor? A realidade industrial é hoje cada vez mais complexa. É uma afirmação bastante real. Mas a verdade é que o conceito de empresa, há muito que se deixou de conter nos limites próprios de uma sociedade comercial, seja porque, desde logo, também as funções singulares podem ser populares da empresa, seja, por outra banda, porque a organização de capital e de trabalho destinada ao exercício de atividade económica é, muitas vezes, formada por várias sociedades comerciais que desempenham funções distintas, mas que têm uma unidade de sentido e que apitulam entre si tarefas complementares orientadas para um objetivo que é com o outro. Muitas vezes, e para o que aqui interessa, a estrutura típica de um grupo empresarial opta deliberadamente por segmentar a função financeira da função operacional, precisamente para antecipar e para blindar situações de incumprimento generalizado, procurando uma espécie de ring-fencing, ao contrário, que proteja os seus ativos estratégicos da reclamação dos criadores. Por seu turno, na esfera contratual, os criadores, ainda que apenas alguns, sobretudo os grandes criadores, os bancos em que eles são mais codificados e que estão melhor assessorados, procuram salvaguardar-se no contexto global dos grupos, designadamente por intermédio de cláusulas cross-default ou aderentas cruzadas, intra-grupo, que já perspectiva no decurso normal da atividade uma certa consolidação. Espantosamente, a legislação nacional não tem dado propriamente atolhimento a esta abordagem, nos casos em que as realidades empresariais complexas se deparam com uma situação de incumprimento generalizado e se tornam sujeitos de uma insolvência ou de qualquer processo de reestruturação. Com efeito, a previsão do número 2 do artigo 86 do Ciro, que imporrupa quase exclusivamente o tratamento de desafio, revelou-se sempre que insuficiente na formulação tímida de que a requerimento do administrador de resolvência fossem apensados aos alvos os processos relativos a empresas em situação de equilíbrio ou de novo. Isto não só pelo alcance do paramento processual na consultação, mas também pelo superáter na prática facultativo, e muito especialmente pela ausência de incentivo aos administradores judiciais para somar apensos a um processo que normalmente é de liquidação e que por si só já é suficientemente demorado. A crédito exigente, a crédito e a débito desta verdadeira consolidação são vários os argumentos em cima da mesa. Destacam-se em especial os de que a consolidação ameaça subverter o princípio par condício que é litorno, provocando aporias na justa repartição do produto da liquidação. Ainda que, do lado contrário, se defenda que a consolidação acaba por sanar situações de igualdade que é meramente formal, incompatíveis com a unidade intrínseca dos grupos na sua relação com os criadores e com os sete pontos em geral. Mas o que em especial tem desmercido a atenção é o tema da consolidação de processos e de massas no quadro de recuperação de grupos de empresas, o que, de certa forma, também sinaliza uma resistência de base ao primato da recuperação, instituída ainda que pertençamente no CIR a partir de 2012 e que, muito claramente, preside a muitas das normas constantes da proposta diretiva. O processo de insolvência continua a ter como finalidade por si com a satisfação dos criadores da insolvência. Porém, desde 2012, essa finalidade assinala como via primordial para obter aquela satisfação a elaboração de um plano de recuperação. Temos, pois, que, sendo ainda e sempre no interesse dos criadores que presidam o processo, considera-se que a satisfação de tais criadores, por intermédio de um plano de recuperação que permita recuperar também a empresa em seu evento, é economicamente e também socialmente mais vantajosa do que aquela satisfação por via da melhor liquidação de uma massa informe e ativa. Assim também, se observarmos o texto da proposta diretiva com um conjunto de recomendações e ideias que eu não vou enlumbrar, mas num mesmo sentido, no sentido da recuperação. Ora, no tema dos grupos, diz respeito que se o cenário de liquidação é normalmente o pano de fundo onde se inscrevem as razões mais e menos favoráveis à consolidação, o tema da recuperação é quase sempre deixado para se comprovar. Mas aqui valerá a pena dizer que se a liquidação de um grupo separadamente ou em conjunto é sempre possível, a recuperação de um grupo às mais das vezes só é possível precisamente pela via da consolidação, seja porque os ativos que acompanham aquela unidade económica se encontram dispersos por várias empresas, seja porque a manutenção de um dos seus estabelecimentos sem o suporte do braço financeiro da estrutura é inviável, seja porque muitas vezes existem sobreposições e complementaridades insanáveis nas funções desempenhadas por vários quadros do grupo. Na maior parte dos casos, será lícito dizer que juntas as empresas de um grupo, ainda que insolventes, são mais fortes do que separadas e que a separação determinada por um nível de mercado e consolidação é, em muitos casos, uma determinante do insucesso da recuperação, traduzindo-se num obstáculo à partida quanto ao cumprimento da finalidade princípua do processo de insolvência, tal como veem outros configurados na nossa lei e nas principais orientações internacionais. No que respeita ao regulamento, que assume aqui uma particular relevância. E porquê? Porque, na verdade, e ainda com o quadro de insolvências europais transfronteícias, ensaiam um conjunto de soluções que desbravam um caminho a muito estado bloqueado, permitindo um encontramento propício à evolução dos regimes racionais neste domínio. Está conseguindo os conceitos que já falámos, de cooperação, de comunicação, que são fundamentais, não sendo normas, digamos, de atuação imperativa e vinculativa, abrem caminho para esta ideia de articulação, de harmonização, de trabalho com o conjunto que permita alcançar um certo nível de consolidação no âmbito desta matéria dos grupos. Lá está, sempre, os visos das faculdades do Optin e do Optout, que consagram ainda uma certa soberania de cada administrador e a força motorista que ainda reside no do carro, falávamos há pouco, um devedor, um processo, uma insolvência. Por outro lado, a comunicação de que falávamos são pequenos passos, mas que parecem caminhar no sentido de uma crescente consideração da necessidade de consolidação no âmbito das insolvências do grupo, malgrado toda a desconfiança com que esse caminho foi sendo olhado ao longo de um bastante tempo e que são, por assim dizer, uma fonte de inspiração, ainda que envergonhada, para as legislações nacionais, conforme podemos verificar no quadro do recente Programa Capitalizar. Sucessor do Programa Revitalizar, o Programa Capitalizar interessa uma filosofia de reforço da estrutura de capitais próprios das empresas, com uma boa parte das suas medidas a incidir sobre a distribuição financeira como via para a recuperação dos balanços. Nem sempre diga-se em benefício do próprio devedor, em muitos casos, subordinando aquele reforço à mera satisfação dos criadores, sobretudo bancários, como poderá verificar-se nos casos do regime de jurídica de conversão de terrença e capital ou no regime da reconheção de qualidade da tempo gigantil. Mas, para o que aqui importa, interessa observar a evolução no círculo das normas relativas à insolvência do grupo. Assim, podemos destacar a possibilidade da apensação dos processos de insolvência já não apenas por um sentido do administrador, mas a título oficiosa ou retina dos criadores, a previsão de nomeação de única administração judicial para todas as empresas do grupo, ou ainda a consideração deste tema da apensação no âmbito do PERP. Disse-á que as alterações consideradas não correspondem ainda a um verdadeiro alinhamento com a filosofia subjetiva do regulamento, designadamente em matéria de computação, cooperação e comunicação. Não obstante, se observarmos a total inércia que esta matéria esteve votada durante muitos anos, as alterações, ainda que modestas, parecem sinalizar uma nova atenção ao tema que permite alimentar uma expectativa de novas alterações para o seu próximo. É que não haja dúvidas. Há uma nova vaga de restruturações que se aproxima a passos largos, seja em razão da necessidade de transformação estrutural da economia portuguesa, seja porque, cenário que não podemos afastar, ficamos abraços num horizonte mais ou menos próximo com uma nova crise financeira e económica com um impacto que levanta a atividade das empresas e claro está na atividade dos tribunais e de todos os profissionais do seu entorno. Numa abordagem empírica poderá dizer-se que a vaga de restruturações emergente da crise que se amanteu no país e dizia que eu aporto à Associação de Finançar Internacional, sobretudo nos anos 2012 e seguintes, se poupou alguém terão sido as estruturas empresariais mais complexas porventura com maior exposição ao sistema bancário e, como só é dizer-se, subito fail. E ainda que todos retenhamos no espírito alguns exemplos de realidades empresariais com este tipo de características que foram victimadas pela crise, inclusive abanjos, creio que foram a exceção conjuntural que na realidade confirma a regra. E certo é que uma nova vaga de restruturações ou, dito de outra forma, de insolvências orientadas para a recuperação, afetará sobremaneiras estruturas maiores, mais complexas, polinucleadas, precisamente aquelas que escaparam de uma verdadeira configuração pela crise. Nesta vaga, uma espécie de restruturação 2.0 da economia real, levaremos na algebeira a experiência dos anos que passaram, mas é importante que o sistema jurídico esteja preparado para dar novas respostas, respondendo a desafios que são necessariamente diferentes. Aqui, o tema dos grupos há de me ser o maior destaque. Ora, sendo que está a centralidade da recuperação no contexto da insolvência e o lugar crítico que as empresas em relação ao grupo poderão ter na nova vaga de restruturações, me importa adressá-la com as considerações do futuro. Como se disse, o paradigma nacional incide sobretudo numa filosofia de coordenação por via da apensação ou da nomeação de um administrador de insolvência pública. A apensação de processos fazia-se uma conexão entre eles e tem em vista a economia processual e coerência dos julgamentos. No entanto, a mera conexão não retira a cada um dos processos da sua autonomia própria. Vale isto por dizer que a apensação permite dar uma certa unidade de sentido aos processos afastados entre si, que é de partir de uma economia ao nível da instrução e do julgamento, mas não é apta a garantir uma unidade autêntica. No caso de um processo de recuperação de grupo, a apensação poderá evitar inteligências inúteis e dar clarença ou consistência global às decisões tomadas, mas não permite desde logo acertar o relógio entre os processos. O tempo aqui é fundamental. Em moldes que possam, por exemplo, impedir que a efetiva execução, na prática, no terreno, do plano de recuperação aprovado por uma das empresas possa ter lugar se noutra das empresas do grupo o plano respectivo abordar a decisão de recurso de uma decisão não homologatória. Ainda que ele seja perfeitamente executável, na prática ele precisa de outro plano para poder sobreviver. Isto porque a unidade entre os planos é aqui intrínseca. Por outro lado, e no que é o interesse estricto dos credores diz respeito, o sucesso em determinado plano de pagamentos, não aqui na acessão relacionado com pessoas celulares, mas o plano de pagamentos previsto num plano de recuperação para uma empresa, pode estar dependente da execução concertada de outros planos no seio do grupo, o que poderá funcionar como um evento de incerteza e assim dissuasor no momento de aprovar ou não aprovar o plano. Muitas das críticas que se apontam à consolidação plena das insolvências do grupo centram-se numa perspectiva de liquidação e será isso talvez que tenha impedido alterações legislativas de maior multa. Com efeito, é possível destacar várias situações em que a justa repartição do produto da liquidação numa perspectiva de igualdade fica comprometida com a construção de patrimónios que ora frustra, ora aumenta com exceção talvez dos setos garantidos a expectativa de pagamento. Porém, existe um domínio em que é possível mitigar esses riscos com algum benefício para todos os envolvidos. Justamente o contexto específico da recuperação como modo de satisfação do interesse dos criadores permite-se avisar grande parte das críticas é que o que está em causa é a viabilização da atividade da empresa integrada na massa insolvente e não propriamente de liquidação. E nestas situações é possível equilibrar com o interesse para todos os criadores as medidas a adotar máximas relacionadas com o modo de pagamento prazo, carência, perdão, remuneração de uma forma mais compatível com a posição específica de cada um ao contrário do que sucede na liquidação numa abordagem polonáteca. Por outro lado, muitas vezes será possível sustentar que os efeitos do plano conjunto para todos os criadores envolvidos serão previsivelmente mais favoráveis do que os efeitos da liquidação separada das massas para cada um dos criadores. Com efeitos como a tais referir, o efeito como a tais referir, o todo é muitas vezes superior à soma das partes e, por outro lado, face ao processo de digitalização da economia, que são inúmeros os casos em que a valorização das empresas como gão e o empreendedor é vastamente superior ao valor dos ativos inscritos no balanço. Nesse cenário, se a legislação não seguir um caminho de consolidação ou não for beber das funções que o regulamento consagra, poderá ao menos replicá-las na prática, convocando aqui para essa tarefa o administrador de insolvência responsável por várias empresas do mesmo ponto de operação ao abrigo das provisões inscritas por vir do programa capitalizado, o qual poderá sempre, ao abrigo dos princípios da colaboração e da recuperação, desenvolver ações de comunicação e de colaboração entre processos. Para tal, será necessária uma aposta crescente na qualificação e na valorização destes profissionais e, especialmente, a criação de modelos de remuneração e mecanismos de aceleração processual que permitam estimular a adoção da via da recuperação em alternativa à liquidação por e dura. Afibiu-se assim que a consolidação na ótica da recuperação poderá constituir uma espécie de valor de ensaio com vista ao eventual aprofundamento desta perspectiva em cenários de pura liquidação. Por outro lado, permitirá uma atuação à linha com as orientações internacionais, que vêm, portanto, consistentemente tributo ao caminho da recuperação e à necessidade de coordenação no contexto global. Muito obrigado. Obrigada. Doutor de Castro Lima, vou dar a pressão na nota lista. Sou a ministra da violência licenciada em direito com vários mestrados nesta matéria em ciência e universitária e com vasta experiência profissional por uma vez que anda nestas lites desde 1997 e altamente acompanhou as alterações gerativas. Só um bocino à parte, eu espero e é o que é o que é que vai dizer para contrariar a ideia que o meu colega da professora Fernando Tainhas transmitiu da rigidez judiciária e também para contrariar a ideia de que a lei é nos faz prisioneiros a ousadia de que a prática judiciária teve de se atentar na lei sem violar com um processo de pé de empresas em grupo que de facto iniciou caminhou e findou sempre no singular um processo um pé e seis empresas portanto eu espero que em abono da prática judiciária e para contrariar aquela rigidez que de facto não nos abona que faça a referência a esse caso Muito obrigado muito boa tarde a todos eu vou começar pelo fim primeiro que ia fazer uma coisa as intervenções já acabaram há meia hora e a conferência há mais de quinta e eu estou habituado já me marcou o tempo eu estou habituado a ser sempre eu não sei como é que a senhora vai traduzir o carro-vassoura das conferências ou seja se você o que fecha não tem traduzido com a melhor portuguia mas estou habituado sempre a fechar as conferências e eu para hoje achei que devia escrever um texto para porque eu quando começo a falar depois não caio mas queria dizer o seguinte esta matéria primeiro agradeceu com a doutora Catarina esta é uma matéria que para mim é muito querida porque é o meu dia-a-dia e dedico-me exclusivamente a esta área como administrador justiciário e além de ter aqui muitas caras conhecidas e pessoas que há muitos anos não sou só eu que lutamos nesta área tenho também e pegando nestas últimas palavras que é muito importante depois bateram muito no juízo eu gosto de bater no juízo mas também tanto tanto também não tenho aqui as duas juízas que eu contatei ao longo da minha carreira tenho processo maior com densidade e que são de um profissionalismo absolutamente exemplar e irrefrencível que é a doutora Amélia e a doutora Fatma Reixer a doutora Amélia Rebelo e a doutora Fatma Reixer e este processo foi extraordinário porque isto era um grupo de empresas que se apresentou ao único pé e era um bocadinho difícil gerir aquela situação é viável ou não um grupo de empresas ter um único pé a repeticão foi fundamentada também por uma advogada que eu também reconheço muita competência o processo infelizmente não teve o plano foi aprovado não foi homologado por uma questão meramente meramente processual e depois a doutora senhora doutora a doutora faltou o acordo depois do jantar pois faltou o acordo foi sim e depois a senhora juíza passou uma rasteira porque não declarou seis insolvências porque não pode mas não mas teve o cuidado de me fundamentar devidamente agora eu queria só uma insolvência não é? e ele declarou seis eu tive só um pé e tive seis insolvências portanto a coisa tornou-se muito complexa e muito mais difícil de ser ora vai eu vou tentar seguir aqui o guião para ver se não me perco porque senão isto é terrível e há aqui algumas coisas que eu queria mesmo dizer-vos com sentido e portanto é melhor ler se não pegue as minhas palavras eu sou profissional desta área há mais de 20 anos e durante muito tempo senti que pelo menos em Portugal o direito de insolvência era para alguns visto como um ramo de direito menor e um setor para muitos para muitos um setor de atividade profissional que era de certa forma notado como algo menos qualificado e até um bocadinho sombrio a tal opacidade dos processos e tal eu acho que as pessoas achavam que eu era vendedor e chamavam-me tanta coisa chamavam-me liquidador gestor de insolvências ou administrador de recuperações nunca acertavam no tempo que era uma coisa que me irritava selenemente mas estou a falar colegas advogados eu sou advogado de formação também no entanto mudam-se os tempos mudam-se as vontades é um ditado português muito antigo e hoje assistimos a uma ampla e diversificada discussão política técnica jurídica e social sobre a volta desta matéria que nunca esteve tanto como hoje na ordem do dia eu acho que até está na moda as insolvências estão na moda se nós fizéssemos uma recolha dos e-mails que recebemos de formação durante um ano a insolvência deve estar no top está de certeza no top 5 se não for a primeira tem muita formação finalmente então se terá percebido e a que não terá acerido certamente a lei a recente e grave crise económica e financeira que era fundamental melhor ponderar e legislar sobre como e quando liquidar sobre como e quando recuperar qual a melhor forma de reestruturar ou revitalizar as empresas em situação económica difícil e assim estimular e relançar a iniciativa empresarial evitando-se a perda sucessiva e contínua da atividade económica e digamos a verdade em termos de União Europeia a perca de milhares e milhares e milhares de postos de trabalho foi essa campainha a campainha que tocou não foi tanto a questão bancária a questão bancária era fundamental e a liberdade dos movimentos capitais mas quando o desemprego subiu exponencialmente tocou a campainha e então inverteu-se paradigma já não é para liquidar não vamos então recuperar a força toda faça o aparecimento sistémico sucessivo e constante crescimento do número de insolvências e de um grande feixe de PMEs e aqui é muito importante a nossa economia é baseada em PMEs não nos podemos esquecer e simultaneamente de diversos grandes grupos de empresas com caráter transnacional e eu digo faça esta diferenciação porque os grupos de empresas com caráter transnacional são mais fáceis de gerir a liquidação é mais fácil a recuperação a nova solução o novo cenário é mais fácil de gerir porque são tão por demais importantes que todos os criadores apoiam o problema é as PMEs e tendo mesmo chegado a certa altura a ser pontualmente noticiada a eventual possibilidade de falência e bancarrota de alguns Estados soberanos não nos esqueçamos disto não vou dizer que não era uma falência que eu gostava de fazer isto é muito pauloso não sei como é que se liquida um país terá a União Europeia sentido que seria crucial reagir com os novos e mais eficazes mecanismos e instrumentos regulamentares e legislativos tendencialmente mais harmonizados e capazes de fazer face a tão de imediato a tão grave situação que sim nos últimos anos a nível europeu foi então feito um percurso e um percurso que eu eu que considero globalmente positivo ainda que possa haver muito para discutir harmonizar ou implementar nomeadamente quanto a uniformização de alguns procedimentos com este absolutamente útil e necessário não só a nível nacional como a nível europeu e tendencialmente a nível internacional as Nações Unidas fizeram um guia fantástico há uma série de anos atrás e estava tudo agora nós temos é de concretizar as medidas bem como ao nível da desculpa estou sem óculos nomeadamente quanto à uniformização de alguns procedimentos bem como ao nível da discussão do principal paradigma de qual será o melhor caminho a seguir para a efetiva recuperação da empresa em situação económica difícil ser conivente com a perpetuação agora atenda ser outra vez ser conivente com a perpetuação de uma empresa no mercado que não é recuperável ainda que com o nobre desiderado de manutenção de postos de trabalho pode criar enormes danos colaterais noutras empresas até por questões de concorrência desleal sendo que aquilo que poderá ser considerado uma política de curto prazo necessária para evitar um empobrecimento da economia e um recrude esta palavra é tão difícil o que eu escrevi recrudescimento da conflitualidade social poderá vir a ter um forte impacto negativo e um maior juízo no futuro eu acho que andamos sinceramente a navegar muito à vista muito à vista isto não vai dar bom resultado mas enfim o encerramento e agora isto é pleno reconheço que sim o encerramento e liquidação de empresas seguramente não viáveis apesar de não parecer politicamente correto afirmá-lo será igualmente para a sociedade em geral um bem maior e imprescindível para uma tão almejada economia saudável equilibrada e sustentável a longo prazo eu acho que tem que tem de existir liquidação tem de existir encerramento de empresas quem não tem lugar no mercado quem não é concorrencial tem de sair do mercado porque senão temos uma perpetuação de desvios e de concorrência desleal que são muito negativas para uma economia saudável desculpem não queria mas e tem a mesma preocupação humana e social de todos vós entendem-se do desemprego das famílias mas quando pensamos macro temos de pensar com a objetividade e racionalidade o primeiro a parte neste painel tivemos primeira intervenção de um senhor juiz de um tribunal de comércio com competência especializada com substanciência assim a representação do poder jurisdicional foi importante na direção efetiva pelo menos e ainda em Portugal do processo insolvésito imprescindível garantir legalidade tivemos a seguir a intervenção de um senhor advogado com larga experiência neste ano neste caso se quiserem representativo de uma outra parte fundamental do processo de insolvência a parte dos inalienáveis e legítimos interesses dos creadores o processo de insolvência existe para os creadores não existe para mais ninguém pois pode confluir na sua existência muita gente e muitos técnicos e muitos interminentes mas existe para os creadores temos por último como que fechando uma perfeita triangulação a figura do administrador judicial à luz do regime legal português este é considerado um servidor da justiça e do direito não me canso de dizer o digo em todas as intervenções públicas que o faço que deve atuar com absoluta independência e imparcialidade e que em resumo é o principal ator ou dinamizador processual faça o aspecto das importantes funções técnicas e diferentes intervenções processuais que lhe estão cometidas nesse sentido esta minha intervenção é muito mais operativa eu vou tentar fazer uma análise porque eu ligo com estas questões no dia a dia no terreno e a seguir vou vos tentar demonstrar através de um exemplo de uma insolvência transfronteiriça vou tentar detalhá-lo para podermos dar aqui um contributo mais próximo do tema que me pediram para falar por isso ainda com o risco de estar em contracorrente deixo-te já a nota que não acredito na eficácia de uma política crescente de judicialização do processo mais tendente à recuperação de empresas é uma opinião seja através do PEC processo especial de vitalização que penso ter vindo no curso do tempo a criar a forte convicção nos diferentes operadores viciários de que a exceção num conjunto pequeno de empresas na generalidade dos casos terá anteriormente serviço apenas para que os devedores pudessem obter uma excepcional suspensão uma moratória quanto ao pagamento das suas dívidas e por isso tornou-se um paliativo que apenas adiou e não revitalizou a situação de insolvência e aqui tenho que fazer justiça acho que esse cenário foi completamente corrigido na última alteração legislativa ao se alterar o crivo de acesso ao PEC o PEC agora sim é um processo desculpem a expressão por um memória de como sério porque só se pode apresentar ao PEC efetivamente se tiver uma situação económica difícil comprovada seja agora retomando porque é que eu não acredito na dejudicialização seja ainda através do novo PEC regime extrajudicial de recuperação de empresas uma vez que neste caso a adesão voluntária e não obrigatória dos credores privados credores públicos que têm um tratamento diferenciado forçosamente faça a índole naturalmente egoísta do detentor de um crédito a quando a sua cobrança não irá certamente este credor privado querer aderir ou negociar o seu crédito na incerteza de que igual tratamento será dado a todos os restantes credores agora quando no tempo conseguimos ligar o PEC eu vou tentar ligar aqui o PDF da minha exposição porque acho que é mais simpático que acompanharem aqui o exemplo que eu trouxe para com os dados senão isto torna-se muito maçudo recordo-me que há cerca 10 anos atrás fui interveniente num processo de insolvência relacionado com um grande grupo de empresas com cariz transfronteirista denominado Kimonda que desenvolve a atividade industrial tecnologia de conta porque é que eu trouxe um exemplo com 10 anos porque primeiro já está criado o distanciamento necessário e portanto já estou à vontade de falar no processo segundo só um bocadinho já vai a tradução já retorno segundo porque acho é interessante sabem que este processo ainda não acabou ele teve uma saída uma saída de plano extraordinária mas ainda não acabou o ano na reclamação de créditos sucessivos e múltiplos recursos não permitiram ainda ter a graduação de créditos transitada e julgada nós temos de perceber que os processos podem ter muitas entropias pontuais não é culpa nem do administrador nem do juiz nem do credor ou do devedor são entropias pontuais certo? e este processo teve uma saída tão boa eu vou retomar vou retomar para poderem a sociedade mãe era a sociedade alemã Kimondagé centro de operação operações de grupo esqueceu-se sempre sempre de operações de grupo que tinha através da holding de uma holding sediada na Alemanha diversas unidades industriais na Europa e no resto do mundo entre as quais aqui em Monda Portugal mas aqui em Monda Portugal tinha existência jurídica autónoma enquanto sociedade comercial de direito português ora a insolvência da sociedade mãe foi provocando a sucessiva insolvência e liquidação por efeito dominó natural das restantes sociedades do grupo por natural dependência o que é que me importa relevar para efeito desta nossa análise são dois pontos em concreto um se processou o quadro relacionamento do processo judicial a insolvência em Portugal com os outros processos de insolvência nomeadamente o da Alemanha dois qual foi a solução alcançada pelos criadores para aqui em Monda Portugal portanto como é que nos relacionamos numa insolvência de grupo extremamente complexa que ia desde Alemanha Holanda Malásia Estados Unidos Canadá Porto Rico se a memória era um organigrama de 27 sucursais como é que nos relacionamos dois como é que foi possível recuperar uma empresa em Portugal dados que não estão aqui uma empresa que empregava 1700 trabalhadores que tinha um volume de negócios brutal e portanto que era absolutamente essencial para a economia local de Vila Conto que fica perto do Porto relativamente ao ponto 1 portanto como se processou o quadro de relacionamento entre processo e entre administradores sem prejuízo da inicial tentativa de congregar ao processo de insolvência alemão portanto houve uma tentativa normal o processo alemão não fossem alemães também sem sentido de prejuízo nenhum quis logo abarcar todos os processos de insolvência não só o português como todos os outros países depois começaram-se a levantar inúmeras questões jurídicas se isso era viável ou não ora quanto ao português não conseguiu sem prejuízo dessa primeira e depois das naturais divergências quanto à reclamação de créditos que surgiram nos grupos há muitas divergências de reclamações de créditos por causa dos créditos dos contos de créditos dos créditos entre sociedades das compensações do sistema de cash pooling eu nunca tinha ouvido falar no cash pooling a ter-se de presença porque é absolutamente complexa e muito interessante de estudar mas é muito importante nas insolvências transfronteiriças e de grupos tirando isso e a necessidade que houve como é óbvio de constituir mandatários locais fosse na Alemanha fosse na Malásia fosse nos Estados Unidos porque o administrador judicial agora está recomendado que sejam uma pessoa especialmente preparada para insolvências de grupo e transfronteiriças mas o administrador judicial tem não pode ir a todas desculpem em insolvências de grande dimensão não pode ir a todas portanto tem que ter uma equipa a trabalho tem que ter capacidade de poder delegar e constituir mandatário para a representação local no próprio país portanto tirando estas coisas todas a interação entre o processo e os diferentes administradores judiciais e de insolvência foi muito positiva queria-vos deixar esta nota às vezes faz-se um monstro e um fantasma das coisas e é viável e possível interagir entre tribunais interagir entre administradores judiciais há uma uma recente novidade que eu acho muito positiva é a comunicação direta entre juízes isso sim parece-me e isso na altura eu senti que não existia há 10 anos atrás senti que não existia essa comunicação direta entre tribunais e juízes os administradores tiveram de falar tiveram de reunir em Portugal tiveram de reunir na Alemanha não havia hipótese o processo era tão complexo quanto ao ponto 2 portanto qual foi a solução então como é que se conseguiu em resumo foi possível atingir o considero uma excepcional solução semelhante à anteriormente tipificada reconstituição empresarial porque quando digo anteriormente tipificada é na nossa lei anterior no superf através da aprovação de um plano de insolvência que permitiu o desenvolvimento continuado da atividade da empresa enquanto unidade produtiva em Portugal destacou-se a empresa e a atividade continuou em Portugal por si ou melhor ainda o ressurgimento o que é que o plano propôs o ressurgimento de uma nova realidade empresarial e societária denominada NANIM foi a nova empresa que surgiu por operação harmónica portanto redução de capital e aumento de capital por conversão de créditos em capital dos criadores os criadores passaram a ser acionistas da empresa os três criadores principais e entre eles o Estado o AICEP que tornou-se detentor de capital social portanto foram dois bancos e o AICEP que se tornou-se detentores de capital social com um novo plano de negócios muito importante portanto era preciso demonstrar o que é que se estava a autonomizar e a retirar aquela empresa aquela unidade produtiva do grupo da realidade do grupo para quê? não basta dizer que se quer tem de se demonstrar e reativou-se a atividade industrial autónoma até se fez uma coisa extraordinária foi de forma quando eu digo de forma autónoma rentável e independente porque a nova unidade prosseguiu um objeto que anteriormente não prosseguia com novas oportunidades de negócios e esta nova realidade afinal reembolsou os passivos e reempregou uma quantidade muito expressiva de trabalhadores hoje passados 10 anos é uma realidade empresarial que ainda existe em Vila de Ponte em Portugal que emprega no presente mais de 550 trabalhadores portanto é um caso de sucesso e que tornou-se como também se terá tornado ou quase se terá tornado ou quase quer dizer mais ou menos como se terá tornado uma realidade ainda mais sólida e de alta performance tecnológica eu vou começar a saltar ora bem isto demonstra como um processo de insolvência nacional apesar de interligar num leque mais alargado da insolvência de um grupo de empresas de cariz transfronteiriço pode e poderá prosseguir o seu percurso individual autonomizando-se das relações intergrupais e atingindo uma solução isolada de reembolso do seu passivo próprio com base nos seus próprios ativos isto é possível tanto quanto eu sei em Portugal não subsistem muitos exemplos de insolvências de cariz transfronteiriços ou mesmo de insolvências de grupos transnacionais mas a nova o contexto da globalização da economia atual não deixa de ser pertinente estejamos em permanente reflexão sobre quais são as regras que queremos que existam em termos internacionais sobre esta matéria regulamento ou é? tenho mais 5 minutos ou não? não? não tenho não tenho isso não é maldade não? ok então maldade muita maldade muita maldade muita maldade eu vou terminar eu vou terminar quero só dizer o seguinte eu vou terminar já estou em 21 minutos isto é maldade porque a intervenção era para meia hora não uma hora e meia para três pessoas meia hora obrigado obrigado Obrigada.